Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, já estamos junto ao Nil Urbano de Tomar, isto é hora de almoço mas eu ainda não fiz nenhuma filmagem porque temos andado a ajudar aí na pista, a equipe é que está a organizar isso e então tivemos aí uns trabalhos Fica aqui umas imagens das primeiras cidades de treino. Estamos aqui na primeira descida, nós estamos a descer só para ver como é que estão os chaltes e se isto está fixo ou não. Como é que é? Quase. Tens rodas? Já tenho aqui. Ah, como é que é o caralhomique? Onde? Onde? Onde é que é? Não para lá? Tudo bem. Não para lá na ruta. Hahahaha. Sao ruta, eu tenho 200 pesadas. Oh! Oh Jesus! Tá ali uma tábua solta. Boa! É, Rubilão! Estão a ver se é bom? Aqui deve ter que tomar reja para mandar lhe ataca e lhe dá-se a truque. Estás ficando nervoso. Estás ficando nervoso. Estás ficando nervoso. Estás ficando nervoso comLet gedacht Frage Tabaguet. Como você viu aqui atrás dele, Lambert. Queroner! Eu vou começar de ouvir esse inclusive. Este o avião de Deus. Vai sentar o clipe Essa é a porta do ensai Tá bom, isso Vamos agora ver da bucha Também está a iubino O gajo veio ajudar, veio a pitar Vamos ver da bucha A turma dos lados, olha para isto Só ali o cadete é que se deu um corneto Isto é a minha qualificação Como podem ver isto ficou em time-lapse Não sei porquê, devo ter carregado aí no botão da GoPro Que não devia Mas basicamente ia a descer tranquilo Estava a curtir da descida A pista era top ali com o low ride Depois esta zona toda de saltos era o Edafish Isto era top Era técnica, aqui esta curva de esquerda Depois direita Aqui eu ao atravessar para a terra Já estava a pensar em fazer o drop Já estava a pensar que tinha que sair bem nas escadas Depois pedalar um bocado e puxar Aqui eu já estava a pensar isso Aqui larguei o travão Pedalei e cheguei aqui E não puxei o suficiente Caí aqui Levei com a bicicleta em cima e tudo Depois fiquei um bocado a pensar A sério que caí Estarguei as hipóteses de ganhar Tanto na qualificação como depois na final Estava a ver a roda Ficou tudo destruído O ar ficou mesmo todo partido Já vão ver aí no final do vídeo Depois encostei-me ali ao lado Para respirar um bocado Fiquei um bocado embaçado É normal numa queda destas E agora passado uma semana Tenho a perna ainda toda negra Mas pronto Basicamente fiquei ali a respirar um bocado E depois fui para o carro E fui aos bombares E pronto Basicamente foi isso E o resto do dia E vejam como é que ficou a roda Já ando desde 2008 E nunca tinha partido uma roda assim Com esta gravidade E pronto pessoal Foi este o vídeo Espero que tenham gostado Agora vou andar afastado das bikes Para recuperar bem Mas vou continuar a lançar vídeos Por isso subscreva o canal do Youtube Siga-me no Instagram Passem na Twitch E até já